Olá, meu nome é Flávio Emanuel, eu sou diretor da Melody Maker Escola de Música e também faço parte do grupo de artistas da Maicon Instrumentos. Hoje nós vamos começar as nossas videoaulas sobre o rock piano, a maneira de você acompanhar cantores e tocar em bandas no piano. E vamos usar aqui o KDM200 da Maicon, que é um excelente piano com um acabamento muito bacana, uma mecânica de tecla excelente e sons muito bons. Vamos começar com um padrão rítmico bem básico para iniciante. O padrão rítmico é um movimento que vai permanecer durante toda a música. No decorrer da música, nós vamos ver em outras aulas, que você pode fazer algumas variáveis, mas inicialmente você vai trabalhar com padrões. Aqui vocês estão vendo o nosso primeiro padrão. As notas acima da linha representam a mão direita. Vejam, são quatro batidas de um tempo. E as notas abaixo da linha representam a mão esquerda. Nós vamos começar com uma batida de quatro tempos. Dois, três, quatro. A nota de baixo, ela representa a mão esquerda. Embora eu esteja mostrando aqui uma única nota de quatro tempos, essa mão esquerda, ela vai fazer a tônica dos acordes, a nota principal do acorde. Por exemplo, C, a tônica é Dó. A M, a tônica é Lá. É importante que você, sempre que possível, dobre essa tônica. Por exemplo, no acorde C, dê um Dó com Dó para gerar mais peso. Vamos ver como fica o primeiro movimento, o primeiro padrão rítmico. Vamos ver isso na música Let It Be. Quando você estiver conseguindo tocar várias músicas com esse movimento, que é o movimento mais básico, aí você vai tentar o segundo movimento. Repare agora, nós continuamos com as quatro batidas de um tempo na mão direita. Mas olha a mão esquerda. Uma nota de um e meio, uma de meio, uma de um e meio, uma de meio. A mão esquerda fica assim. Eu posso mostrar esse movimento de uma outra forma. Reparem, eu estou dividindo o compasso em oito pedacinhos de meio tempo. Reparem que a mão direita, ela está no pedacinho um, três, cinco e sete. E a mão esquerda, ela está no um, quatro, cinco e oito. Então, é como se você fizesse assim. As duas mãos, direita e esquerda. As duas mãos, direita e esquerda. Vou falar de uma outra forma, assim, olha. Tudo, direita e esquerda. Tudo, direita e esquerda. Tudo, direita e esquerda. Reparem, você pode treinar isso na sua perna. Tudo, direita e esquerda. Tudo, direita e esquerda. Tudo. Vamos fazer isso no piano, com o acorde Dó. Tudo, direita e esquerda. Tudo, direita e esquerda. Tudo, direita e esquerda. Tudo. Agora rapidinho, G, A, M, F. Tente praticar isso com outras músicas que você já conhece. Nos vemos na nossa próxima videoaula. Até lá.